Magalu, Magalu, onde está o vídeo de análise gráfica, análise técnica das ações MGL3 do Canal Milhão, hein? Tá aqui, galera, muito bem-vindos. Segunda-feira, hoje a gente vai compartilhar a atualização de nossos estudos desta ação. Peço que vocês se inscrevam no Canal Milhão. Como bem sabem os amigos inscritos, toda semana tem vídeo novo sobre as ações MGL3 aqui, mas todo dia tem vídeos sobre outras ações e sempre que podemos, sempre que há oportunidade, a gente compartilha aqui estratégias para swing trade de investimentos de curto e médio prazo. Por isso que eu estou te pedindo para você se inscrever pelo botão vermelho aqui embaixo e aproveita e ativa o sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos. O que rolou com as ações MGL3 no dia de hoje, hein? Queda de 0,8%, a ação acabou fechando a R$3,79, num dia em que Bovespa fechou a 110.333 pontos, queda de 0,52% num dia em que houve feriado nos Estados Unidos. A gente não pode esquecer desse fato, que é um fato muito importante, porque a Bolsa de lá influencia muito na liquidez da Bolsa daqui, e hoje teve feriado por lá, então muita calma nessa hora, hein? E vamos falar um pouquinho sobre as ações MGL3 na Bolsa brasileira? Aliás, eu vou falar mais. MGL3 está na nossa lista semanal de compra dessa semana aqui, e os amigos clientes sabem muito bem desse fato, a nossa estratégia ainda não disparou, aliás, eu vou compartilhar a título de exemplo com vocês, essa estratégia nesse vídeo aqui, mas eu não posso deixar de compartilhar a nossa satisfação, a satisfação do time do Canal Milhão, com os trades valorosos que nós estamos tendo nesse finalzinho do mês de maio, aliás, no decorrer do mês de maio, foi um sucesso que só atualmente a gente está posicionado e faturando em Trisul, em Bradesco, em Redidor, em Aliançonai, e por que não falar em Suzano, hein? Se você não conhece esse serviço, eu vou falar brevemente para você, trata-se de uma lista com as top 5 ações, que na minha opinião tem maior probabilidade de valorizar na semana, e as 5 top ações que na minha opinião tem maior probabilidade de desvalorizar, porque a gente também monta estratégia para a ponta vendida, a gente não quer saber se a bolsa está para cima ou para baixo, a gente quer o lucro no nosso bolso. Quem tiver interesse, entre em contato comigo pelo WhatsApp, passo tudo por lá, ok? Posso falar mais uma coisa para vocês? Sabiam que MGLO3 está na carteira semanal de algumas corretoras? Agora tem que se perguntar o seguinte, com qual objetivo? Curto prazo, médio prazo, longo prazo? É carteira de análise técnica? É carteira de análise fundamentalista? É muito importante que você saiba do que se tratam essas listas, tá? Aqui você sabe que o canal 1 milhão é um canal independente, a nossa pegada é swing trade, investimentos de curto e médio prazo. Bora lá, então fica até o fim desse vídeo aqui, e aproveita aí, entre em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Bora lá. Vamos lá, meus amigos, análise gráfica, análise técnica das ações do Magalu, MGLO3, Magazine Luiza. Vou compartilhar com vocês, primeiramente, uma análise gráfica, depois a leitura de alguns indicadores técnicos, e de cara, já vou mostrar pra vocês a evolução do volume de negociação das ações MGLO3. Dá uma olhada hoje, ó. A nossa ação que tem maior liquidez na Bolsa de Valores brasileira, dá uma olhada na liquidez dela no dia de hoje, muito em função das corretoras, bancos e afins nos Estados Unidos, estarem fechados em função do feriado que a gente comentou na primeira parte do vídeo. Então, muita calma nessa hora. Será que tem preço-alvo pra cima? Será que tem estratégia do Canal Milhão? Como eu comentei com vocês a título de exemplo, essa ação está na nossa lista semanal de ações do Canal Milhão, lista comprada. Aliás, vou deixar aqui o WhatsApp novamente pra você entrar em contato comigo, que eu vou te passar todos os detalhes desse serviço campeão do Canal Milhão. E aí, hein? Eu tô aceitando comprar a MGLO3 a partir de R$3,91. A ação fechou hoje em R$3,79. E se a ação não chegar em R$3,91, o que eu faço? Não entro. Simplesmente não entro, tá? Pra me convencer que esse canal de curto prazo vai ser duradouro, né? Vai durar até chegar no meu preço-alvo lá em cima. O principal, na minha opinião, aqui é R$4,27. Isso significa 9,2% de lucro no curto prazo. Claro que eu tô falando de lucro potencial. Você que acompanha o Canal Milhão sabe da diligência que nós montamos as nossas estratégias. E deixando bem claro pra vocês, hein? Não tem milagre na Bolsa de Valores. Não tem bola de cristal na Bolsa de Valores. Eu uso aqui ciência baseada em psicologia das massas, ciência baseada em estatística. Tudo isso fundamentado na análise gráfica e técnica, tá bom? Deixando bem claro pra vocês, nós estopamos também, tá? Natural estopar. Mas o Stop Loss, aliás, a análise do Stop Loss, tem que fazer parte da sua estratégia de avaliação entre risco e retorno. Aliás, é isso que nós fazemos quando nós montamos a nossa lista semanal. A gente procura colocar na lista as ações que têm maior probabilidade de performance, cada vez mais arriscando um percentual menor na nossa estratégia, tá bom? Deixando claro pra vocês. Tem preço-alvo pra cima? Primeiro preço-alvo é R$4,08. Tem 4,3% de lucro potencial se o preço alcançar esse nível. Depois tem R$4,27. Pergunta pra vocês, hein? Por que que R$4,27 é o meu preço-alvo principal, hein? Um, dois, três. Fechamento de gap. Dá uma olhada aqui, ó. Fechamento de gap completo aqui. Estamos aguardando o fechamento de gap. E depois tem R$4,38. 12% de lucro potencial. E lá em cima, em R$4,59, também é preço-alvo do... Nas nossas estratégias de curto e médio prazo. Detalhe pra vocês, hein? E se o papel escorregar? Se o papel escorregar, o primeiro suporte imediato, que também se torna um preço-alvo, na minha opinião, é R$3,51. Depois tem R$3,36, depois R$3,21, depois R$3,11, num eventual caminho de desvalorização. Por enquanto, no curto prazo, fundos ascendentes, né? Estamos aguardando aqui um topo acima do topo anterior pra se consolidar um canal de valorização secundário de médio prazo pra galera que gosta de investir no médio prazo. Beleza? A análise gráfica é essa, tá? Estamos aguardando, então, de fora. Aceitamos comprar as ações do Magazine Luiza, a MGL3, a partir de R$3,91. Se não chegar nesse preço, a gente não entra simplesmente assim. Vamos dar uma olhada na análise técnica? Primeiramente, mostrando isso aqui, ó. Isso aqui me põe dúvida, né? Porque é o acumulação-distribuição, enquanto o preço subiu no curto prazo, o acumulação-distribuição está fazendo topos e fundos descendentes, né? Se for ver aqui, é isso, né? Topos descendentes. Tem que ficar um pouco esperto, porque esse é o indicador da família do OBV, claro que com outros critérios, né? Ele não leva em consideração somente o preço de fechamento. Pra mim, na minha opinião, ele é mais representativo que o OBV, mas eu não posso desprezar o OBV, porque o OBV tem nos ajudado e muito, tá? Se nós fizermos questão de validar um bom indicador, foi o OBV. Mas, na minha opinião, o acumulação-distribuição, ele é mais completo que o OBV, porque ele considera outros preços, além do preço de fechamento, pra somar no volume. E aqui o OBV tá joia, né? O OBV no médio prazo, ele tá lindo, né? Fundos e topos ascendentes, né? Só que no curto prazo, que ele tá fazendo topos descendentes, mas é um movimento natural dele mesmo. Agora, continuando a análise técnica, indo pros indicadores de compra e venda, aqui, no momento, não tem sinal de compra e não tem sinal de venda, mas eles são muito mais completos do que simplesmente derivadores de sinais de compra e venda. Olhando, primeiramente, no estocástico de 14 períodos, a gente percebe que, né, quando ele entra na região de sobrevenda e sai, ele dá sinal certeiro, mas quando ele se aproxima mais ou menos do nível de 25 e sobe, ele também tem dado sinal certeiro. Tô falando desse momento aqui, vamos dar uma olhada? Foi aqui, ó. Foi aqui. E não deu sinal ruim, hein, galera? Não deu sinal ruim. Deu sinal aqui de uma compra mais ou menos pra 20% de lucro. Então, nós temos que ficar espertos na análise técnica com esse indicador estocástico de 14 períodos, porque não necessariamente ele dá sinais robustos apenas quando ele toca na linha de 20 ou vem pra baixo na região de cor preta inferior, mas mesmo na região azul, quando ele alcança mais ou menos o limite de 25, ele faz a inflexão e a ação sobe. Mais um indicador na análise técnica, esse aqui é um indicador de médio prazo, IFR de 14. Bom, o IFR de 14, no momento, ele já cumpriu a sua missão, mandou um sinal robusto de compra, mandou um sinal robusto de venda, muita gente entrou por ele, saiu por ele, pôs mais de 20% de lucro no bolso, pelo menos 20% ou mais. No momento tá neutro, tá bem aqui no meio, né, numa escala que vai de 0 a 100. Ele tá mais ou menos na faixa de 52 e aqui eu coloquei na linha amarela uma média móvel aritmética de 14 períodos pra gente ver que ele está em zigue-zague de alta, né. Está em zigue-zague de alta, né, fundos e topos ascendentes aqui por enquanto, tá tudo beleza na média móvel aritmética de 14 períodos, que não faz parte do indicador. Eu que coloquei aqui pra remover os ruídos da linha branca, que é a linha original do indicador, é ela que tem que ser utilizada pras estratégias de compra ou mesmo de venda, em qualquer tipo de ação, baseado na leitura desse indicador, sinais de compra e venda, tá. Não teve notícia, não teve últimas notícias, porque não encontrei nada relevante a respeito de Magalu no Google. E na sequência, no vídeo, a gente compartilhou possível estratégia, aliás, essa estratégia não tá completa, hein. Tá faltando o que aqui? Stop Loss, né. Aí cada um põe o seu, é claro que a nossa lista semanal tem o Stop Loss da lista, né, mas eu espero que se você for entrar em MGL 3 a partir de R$3,91, você minimamente coloque aí um Stop Loss de 5% ou o Stop Loss a seu critério, ao seu gosto, mas faz uma coisa pra você mesmo, pro seu bolso, hein. Não se perde na Bolsa de Valores, o pere sempre com Stop Loss, porque afinal de contas somos investidores de swing trade, investimentos de curto e médio prazo, Stop Loss é muito importante pro seu sucesso na Bolsa de Valores, pra você não ser mais um frustrado na Bolsa, depois você vai falar mal da Bolsa de Valores e mal das estratégias, porque a Bolsa é renda variável, não é? Então nós ganhamos em cima da volatilidade, se estopar, estopou. Agora, você já imaginou você ficar preso numa ação que desvaloriza, por exemplo, 90%, 99%, como tem muitas aí que desvalorizou? E pra recuperar todo esse preço, hein? Tem ação que nem recupera de preço, nessa encarnação não recupera de preço. Então, tem que ficar esperto, a gente aceita no nosso risco 5% de prejuízo, não mais que isso, porque a gente vai buscar sempre uma relação via de regra de 2 pra 1, 3 pra 1 ou até mais de 3 pra 1, 4 pra 1, relação. Um abraço a vocês, uma excelente semana pra vocês na Bolsa de Valores. Tchau, tchau.